Paliano, primeiro agradecer a contribuição que você tem dado para a escola, porque você é um dos que defende bravamente ideias e propõe sugestões e debates. Talvez, com certeza, é o que mais conhece o Maquilua de todo mundo, inclusive eu. Eu não estudei a fundo o Maquilua, eu peguei algumas coisas do Maquilua, como eu sou um catador de pedaços, e aí vou juntando tudo para fazer o meu milkshake. Você não, você foi muito mais fundo do Maquilua, tivemos aí Maringá, não sei se o pessoal sabe, você é um cara que tem um projeto, depois você pode até contar para todo mundo, projeto bem legal de Wi-Fi em bares e restaurantes, em pontos comerciais, em que a pessoa vai explorando ali. Eu tentei vender aqui na padaria, aqui perto de casa, tive aí Maringá contigo. Então tem assim um histórico aí, e acho que essa contribuição é muito legal. Tive ontem, pensando o que a gente está discutindo, está discutindo, eu falei, cara, deixa eu dar uma parada aqui e entender quais são as relações, o que tem aí se eu pudesse fazer um diagnóstico dessa nossa conversa. E aí ontem, com calma, eu fui ouvindo a tua narrativa, etc. E eu diria o seguinte, você está agora entrando no módulo intermediário, na minha análise, você está usando um ferramental indutivo. Quando você está fazendo análise do Netflix, quando você está fazendo análise do YouTube, você usando as ferramentas que estão disponíveis para análise, baseado nos fatos que estão colocados, essa narrativa que você está trazendo nesses últimos autos. Então, quando a gente vai fazer essa análise, pela indução, a gente chega a determinados limites de percepção e a determinadas lógicas que você está defendendo. Então existe uma lógica. Se eu não tivesse a minha visão dedutiva, eu poderia concordar com a sua lógica. Então não vai haver consenso, porque nós estamos usando dois métodos de análise distintos. Você falou, vamos procurar um consenso. Não vai haver consenso. Por quê? Os paradigmas que eu estou analisando, o fenômeno, são paradigmas que estão baseados na dedução. Então, a primeira perspectiva é a análise do fenômeno social recorrente do Pierre Lévy, que é explicitado pelo Pierre Lévy, mas é da escola, mas o Pierre Lévy é o que trouxe. 20 anos do livro Cybercultura, completando agora. Então, o fenômeno social recorrente nos mostra que plataformas não são novidades. Existe a plataforma dos gestos, a plataforma oral, a plataforma escrita-manuscrita, a plataforma escrita-impressa. Depois nós tivemos uma mudança desse troço todo com os meios eletrônicos de massa, que foi uma radicalização da oralidade e da escrita. E depois, então, a gente entra para o digital. Então, plataformas são mudadas ao longo do tempo. E essas plataformas são constituídas de duas coisas, códigos e canais. Então, quando a gente olha para códigos e canais, quando a gente tem a chegada dessas novas plataformas, segundo a avaliação da escola, aprimorando a discussão do Pierre Lévy, nós partimos da seguinte ideia. Toda vez que aumenta a população, nós precisamos criar novas plataformas midiáticas para criar um novo modelo administrativo. Este modelo administrativo mais sofisticado é colocado na sociedade para resolver os problemas complexos que a gente não tinha antes. Então, esses problemas complexos que existem na sociedade serão resolvidos pelo que tem de mais sofisticado em termos de comunicação e administração. É isso que a história me mostra. E aí, quando eu olho para o YouTube, quando eu olho para o Uber, quando eu olho para o Airbnb, eu não me restrinjo a olhar para os detalhes do Uber. Eu fico olhando pelo seguinte. Provavelmente, se eu seguir a lógica da espécie, este modelo mais sofisticado será aplicado para os problemas complexos. Porque a gente chega ao limite do modelo anterior, que é a gestão. E aí a gente começou a chamar isso de curadoria. Esta é uma análise dedutiva. Esta é uma análise em que eu olho para o Netflix do alto da montanha e vejo o Netflix do alto da montanha. Eu estou olhando para um cenário de milhares de anos para dizer toda vez que chega uma determinada mídia, a sociedade humana tende a correr desesperadamente para o que é mais sofisticado em termos de administração. E aí, quando eu olho para isso, e você disse na sua narrativa, dizendo, não, mas o Uber tem gerente, o Netflix tem gerente, o Globo tem gerente, e o YouTube tem gerente. E aí vem a questão central. Por que a curadoria é mais sofisticada? Porque a TV Globo tem gerentes, e um gerente da TV Globo tem uma capacidade máxima de administrar um conjunto de processos, que a gente pode chamar de processos, serviços, produtos, pessoas, que eu vou chamar aqui de um índice qualquer, de grosso modo, de qualidade. Então, para cada gerente, eu tenho um coeficiente de controle de qualidade de 1 para 10, digamos. É um número imaginado, não tem nada de matemático nisso, só para a gente ter uma base. Então, o gerente da Globo tem 1 para 10. Eu poderia dizer que o gerente do Netflix, por uma série de coisas do canal, etc., ele consegue de 1 para 20, 1 para 15, essa relação. E o YouTube tem uma relação de 1 gerente para 1 milhão. Por isso que é exponencial. Vamos sair dessa área de conteúdo para a gente não ficar preso nisso? Vamos pegar o Uber. Uma cooperativa de táxi, uma cooperativa de táxi antiga, antes do Uber. O diretor da cooperativa de táxi, uma grande cooperativa de São Paulo. Então, ele tinha, para coordenar a cooperativa. Uma relação de 1 para 10, 1 para 20, no máximo, estourando os gerentes. Então, para cada X motorista, de alguma forma, tinha que ter um coordenador. Com o Uber, eu explodo isso de 1 para 1 milhão. Estou chutando o número. Estou dizendo que é isso. Mas é uma coisa nesse nível, exponencial. Então, no momento que eu tenho uma relação, no modelo administrativo mais sofisticado, em que eu não tenho carteira assinada, que eu não tenho 13º, que eu não tenho férias, que eu não tenho fundo de garantia, que eu não tenho necessidade de ficar colocando gerente em todo lugar, que eu não preciso controlar as pessoas, que há um autocontrole, existe um conjunto gigantesco de problemas complexos da sociedade que serão resolvidos aplicando esse novo sistema operacional, esse novo DNA administrativo. A educação na saúde, na justiça, na política, na mobilidade, na energia, no consumo, na alimentação. Então, vai no que o nosso amigo Ronaldo Mota, que fez o prefácio do meu livro Educação 3.0, disse, a gente vai construir um modelo, a inovação na educação, segundo ele, é qualidade na quantidade e quantidade com qualidade, que é o que a gente não consegue hoje com a gestão. Então, por que eu acho que o Netflix vai bater no muro? Não é porque eu vou analisar o Netflix indutivamente, como a gente está fazendo esse debate aqui. Eu só vou analisar o Netflix dedutivamente quando eu percebo o macro cenário. Então, se eu olhar, ficar olhando ali o Netflix nos detalhes, no que está acontecendo essa semana, semana passada, na bolsa, nos detalhes, eu realmente não vou conseguir enxergar. Mas quando eu olho no macro cenário, eu vou ver o seguinte, que a espécie humana, quando tem um problema complexo, ele vai procurar o ambiente mais sofisticado. E o ambiente do Netflix, não só em termos de negócio, mas em termos geral, ele esbarra na limitação do modelo passado, em que permite lidar com um determinado X de complexidade. Porque a escala de controle gerente qualidade é de 1 para 10, 1 para 20, e não de 1 para 1 milhão, como é o caso do Uber. Então, eu vou aplicar a curadoria, por exemplo, para resolver o problema da educação, eu vou aplicar a curadoria para resolver o problema da saúde, eu vou aplicar a curadoria para resolver o problema da justiça, ainda mais aqui no Brasil com esses problemas todos, da energia, etc., da alimentação. Então, a tendência para resolver esses problemas complexos, com qualidade, aí presta atenção, com qualidade, descentralizando, é a curadoria. Então, não vai haver, nesse debate, nós temos aqui uma discussão que é chave para a escola. A escola roda no sistema operacional dedutivo. O debate que você está propondo roda no sistema operacional é o indutivo. É o que você vai ver agora nesse novo módulo. Eu proponho que a gente jogue esse debate para o novo módulo que você está fazendo, que é o módulo intermediário, que eu discuto exatamente isso, futurismo indutivo, futurismo dedutivo e indutivo. Se as pessoas que estão aqui não mudarem o sistema operacional, este é o meu diagnóstico, é a minha aposta, não é a verdade. Não conseguirão entender uma série de coisas. E a gente vai esbarrar nas limitações dos paradigmas que a gente tinha pré-escola. E a gente só vai conseguir enxergar quando a gente colocar esse macro-cenário, essas macro-tendências, para dizer, olha, esses detalhes a gente ainda não tem explicações, a gente ainda tem coisas que a gente tem que ver, mas toda vez que houve no passado uma revolução midiática, a humanidade correu para o sistema administrativo mais sofisticado. A república, livre-mercado e agora uma guinada dos mamíferos para os insetos. É essa a macro-tendência. Como isso se dará no dia a dia, aí sim, mas eu estou olhando o Netflix do alto da montanha. O que vocês me dizem? Tchau. 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 Tchau.